Pararara, de volta! Graças a Deus, é domingo! Domingo com sol mais ou menos, não é o sol daqueles, de carnaval. Oi, Emílio! Emílio Ladrão! Ladrão, Emílio! Ô, Robins, outro lado! Entra, entra! Show do esporte! Entra, Garrido! Melhor futebol do mundo! Vamos voltar, galera! Vamos voltar, pessoal! Vamos voltar, caramba! Não é o Garrido que tem que marcar, cacete! Vamos lá, vamos lá! Não é o Garrido que tem que marcar! O Garrido tem que ficar lá na frente! Melhor futebol do mundo é aqui! Entrou no meio! Ô, Wilson, de bola! Agora, agora, a gente bate! A gente bate! Olha o gol! Ô, Emílio! Não ganha, Emílio! Você ganhou! Calma, Carlinho! Calma, Carlinho! Vai de primeiro, não! Isso! Você ganhou, Carlinho! Ó o 4! Cruzou! Saiu! O gol não sai nem na direita! Nem na esquerda! Vamos lá, meus amigos! Show do esporte! Zero para o Mônaco, zero para o Bordeaux! Daqui a pouco tem Paris Saint-Germain, hein? Contra o Nice! Depois tem Nantes, o Olimpídeo de Marsella e os outros dois times são quais? Angels! Vamos lá! Vamos ver o que vai acontecer! Olha o Robert! Para fora! O Bob Show mandou para fora! Vamos com calma na roda! Toulouse! Isso aí! Toulouse não joga também hoje! Clóvis! Perdeu! Perdeu o... Queres, que jogou para a córner! Olha o Datena! Salvou! Argolo! Bateu! Saltou! Gão entrou! Gão entrou! Falta do Emílio em cima do Pico! Segunda arbitragem! Segunda arbitragem! Está tudo bem! O Pico está levantando! Está tudo bem, gente! Falta rojava e cobrada! Cláudio Pico, número 10! Calma, 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 rapaziada! Não preemos cânico! Número 10! Vamos ver o que vai acontecer! Vamos ver o que vai acontecer! Capitão Gancho! Chutou no Robert! Pô, Robert! Fabiano, capitão, gancho! Primeiro tempo está acabando... Segundo tempo está indo para frente! Primeiro já foi! Segundo está indo! O goleiro do Bordeaux está sendo um herói ali! Está pegando tudo! Está indo bem no gol! Olha aí! Cláudio Bento! Cláudio Pico, vou e a bola sai! A bola é do número 11, Argolo! Vamos, vamos, vamos! Mas vai o 7! Vai o 7! Vai o 7! Tem 3 aí! 4 aí! Valeu, André! Valeu, Léo! Vamos ver o que vai acontecer! Show do esporte! Vai mais para o meio, pô! Vai passar aqui! Tem que chegar nele! Puta que pariu, meu irmão! Meu Deus do céu! É tua, Robert! Da Tena! Ô, Robert! Agora, agora, agora! Vai, vai, vai! Pico ganhou! Passou pelo Emílio! Leonardo, primo do Capitão Gancho! Chutou no próprio primo! E o primo devolve para o primo! O Capitão Gancho devolve! Para o Leonardo! O André Freitas! É a chance do gol! A bola vai para fora! Tira o Gimental para o Mônaco! O gol não sai nem na direita, nem na esquerda! Quem sabe faz ao vivo! Talentos da bola! Daqui a pouco... Além de Nantes e Nice... Não, parece o Germão e Nice... Tem Nantes, Toulouse... Olimpíada de Marseille... E Ângeles... Nossa, não tem mim, não! Segue o jogo! Vem, 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 filho! Vem! Acho que o Olimpíada de Marseille... Vai ter Toulouse... Acho que vai ter Toulouse... E... Ângeles... Olimpíada de Marseille... E Nantes... Não, é isso! Exatamente! Vai ser um jogo bom, hein? Acho que esse já teve! Dá o contrário! Vamos ganhar, caramba! Então, é o contrário... Eu lembro... Eu lembro do... 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 Do acontecimento desse jogo... Esse jogo já aconteceu... Vamos ver o que vai acontecer... Dudu... O Eduardo Teixeira segurou... Jogou no Fabiano, o capitão gancho... Caralho! Vamos ver o que vai acontecer aí... Agora, Flávio! Agora, Edu! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí... Robert! Onde você está aqui? Onde você está aí? Onde você está aí? Onde você está aí? Olha aí, olha aí! Está opção aí, caralho! Olha aí, o Deus do céu! Está aí, André Freitas! Jogou no número 10, Fico! O Datero está na marcação! Leonardo, primo do capitão gancho! O gol não sai! Nem de um lado, nem do outro! Olha o número 4 aí! Número 4! Caiu o Fico sozinho e manda seguir! Eduardo Magrão! O Datero está lá do botão da banca! Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café, break! Vamos tomar um café, um copo d'água, break! Voltamos já!